E bateu, quase sem ângulo, ela explodiu, a sobra! Gol! Boa aventura! Acompanhando essa falta, vai Marcinho, bola rolada de primeira na trave! Balançou! Pois é, e agora vem o Roney, ó! O Roney tá inspirado, bateu na trave de novo, a sobra! O Marcinho tinha a condição legal! A partir das seis da tarde, Caio Dantas de frente pro... Eloir dominou, bota na frente, Caio Dantas! Pênalti agora sim! Foi empurrado no campo de atalho! Caio Dantas contra Sidão, ele bate pro gol! Gol! E bateu, primeiro atrás, Paulo Sérgio, sobra com o Nicolás... Jackson, a posição é legal, pintou o terceiro, bate! Gol! Jackson! Passou! Entrou no segundo tempo, pra fechar... Obrigado.